Com a minha bunda eu vou subir, com a minha bunda eu vou subir, com a minha bunda eu vou descer A esmofete do mundo azul, do mundo azul Menina do rabetão chegando no bailão, com a cara de safada jogando o rabão no chão Joga tcheca na minha cara, quero sentir a pressão, com a bunda de elevador, desce e sobe e vai no chão Com a minha bunda eu vou subir, com a minha bunda eu vou descer, é bunda de elevador, desce e sobe pra você Com a minha bunda eu vou subir, com a minha bunda eu vou descer, é bunda de elevador, desce e sobe pra você Menina da tcheca rosa, quero ver se tu aguenta, menina da tcheca rosa, quero ver se tu aguenta Vê se sobe, 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 vai no chão, tremendo com a bunda Com a minha bunda eu vou subir, vou subir, vou subir, com a minha bunda eu vou descer Vou descer, vou descer Com a minha bunda eu vou subir, vou subir, vou só subir Com a minha bunda eu vou descer, vou descer, vou descer E aí, Dizem Juan, tá brabo demais, hein cachorro? Diretamente, estúdio diretoria Menina do rabetão, chegando no bailão Com a cara de safada, jogando um rabão no chão Joga a checa na minha cara, quero sentir a pressão Com a bunda de elevador, desce, sobe, vai no chão Com a minha bunda eu vou subir, com a minha bunda eu vou descer É bunda de elevador, desce, sobe pra você Com a minha bunda eu vou subir, com a minha bunda eu vou descer É bunda de elevador, desce, sobe pra você Menina da checa rosa, quero ver se tu aguenta Menina da checa rosa, quero ver se tu aguenta Vê se sobe, vê se sobe, vê se sobe, vê se sobe, vê se sobe Mas o chão tremendo, foi, foi Com a minha bunda eu vou subir, vou subir, vou subir, com a minha bunda eu vou descer, vou descer E aí DJ Juan, tá brabo demais em cachorro Diretamente Estúdio Diretoria